Fala galerinha do YouTube, bora aí pra mais um vídeo muito importante, né? E sabemos que o mercado das criptomoedas é editado aí pelo Bitcoin E tem muita gente aí que tá cometendo um grande erro Então é pensando nisso aí que eu vim dar uma força, vim dar uma mãozinha pra vocês Então se vocês querem crescer aí, tá junto comigo, junto com o canal Bora aí, bora nessa caminhada, bola pra frente, entendeu? Vamos colocar aí nossos objetivos, nossas metas Vamos começar a investir com estudo, entendeu? Sem ficar investindo aí no escuro, entendeu? Ter foco realmente naquilo que nós vamos fazer Então o que acontece, galera? Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra você ali o Bitcoin Pra gente poder passar uma situação ali que está acontecendo E que você deve ficar de olho pra poder ser ali, na verdade, um atirador de elite Dentro desse mercado, entendeu? E você começar ali a ter, digamos ali, consistência Você ter ganhos, pelo menos começar a pagar as contas aí Com o dinheiro que você ganha no mercado de criptomoedas Independente de qual seja a criptomoeda Você começar a ter uma visão mais ampla Porque a galera pensa que só quem tem resultado é quem já é milionário Mas não Você que consegue pagar as suas contas Você que consegue se manter dentro desse mercado aí Com o que você ganha dentro dele Já te torna aí um vencedor, um ganhador, entendeu? Um cara que realmente já está na frente de 95% das pessoas Que investem no escuro dentro desse mercado, beleza? Então bora lá, galera Vocês estão vendo ali o Bitcoin oscilando muito aí nos últimos dias Após se recuperar ali da casa dos 38 mil Você vê que o Bitcoin subiu para termos acima de 40 mil E nesse momento aí fazendo a movimentação em 40.234 dólares, né? Uma baixa de 0,24% normal aí para um final de semana, né? Capitalização de mercado do Bitcoin nesta hora aí Você vê ali de 764.861.801.288 Então o Bitcoin está com a capitalização de mercado realmente muito baixa, viu, galera? Muito baixa 764 bilhões é uma capitalização de mercado, sim Em relação ao Bitcoin que deu uma queda bem grande Isso aí acaba assustando, né? As pessoas Mas isso aí é totalmente normal, tá, galera? Se vocês levarem em consideração ali os dias atuais que estamos vivendo Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin Vocês podem perceber aqui que no meu gráfico aqui Eu estou trazendo para vocês o gráfico diário, tá? Porque eu trabalho muito ali pensando no longo prazo Pensando lá na frente e não agora Olha só Bitcoin, apesar da oscilação que ele vem fazendo aí Tá? Nesses últimos dias Ele me mostra aqui dentro do canal aqui Que eu sempre traço aqui a respeito ali Para eu poder estar tendo uma ideia, né? Do que o Bitcoin vai fazer Para que vocês já se entendam Ele está fazendo fundo aqui nesse canal Até agora ele veio, respeitou aqui Tá? Ele veio respeitando esse suporte Veio aqui com essa tendência de alta, sim Tá? Mesmo que moderada no gráfico aqui diário Então você vê que ali, ó Desde 22 de janeiro Quando ele terminou aquela correção fortíssima Que ele começou ali por volta do dia 9 de novembro Tá? Ele saiu lá em 9 de novembro Tá? Onde ele estava batendo 69.020 E veio aqui, tá? Onde ele terminou a correção No dia 22 de janeiro Bater ali a mínima de 34.015 Quando ele fez aqui, tá? Essa batida de mínima aqui Vocês podem perceber Quando ele bateu essa mínima aqui Tá bom? Ele veio fazer esse fundo junto Com o meu vórtex aqui Bateu no fundo no vórtex E eu falei, opa Aqui talvez possa ser oportunidade Porque por enquanto que ele estava caindo aqui E sabemos que janeiro ali Sempre é um mês complicado Eu ainda estava ali na dúvida, né? Porque ele não tinha conseguido Vim fazer fundo Realmente ele vinha Buscava aqui meio sem força, né? Até que realmente ele ultrapassou o fundo aqui Então quando ele chegou aqui no dia, ó Mais ou menos aqui por volta do dia 22 de janeiro Ele começou a fazer uma tentativa de recuperação, né? E saindo ali de termos ali da casa dos 34.000 Você viu o Bitcoin indo buscar ali a casa de 45.000 Tá? Ali no dia 8 de fevereiro Quando ele fez isso, ele bateu novamente aqui No topo, tá? No vórtex aqui Você viu que ele veio buscar aqui Essa resistência, tá? E novamente fez correção Novamente veio bater no fundo aqui Mesmo não ultrapassando o fundo Veio fazer fundo E o que ele fez de novo? Novamente seguiu aqui a estratégia E continuou dentro desse canal que eu tracei aqui Que ele poderia fazer aí no curto prazo E agora ele vem fazendo a mesma coisa Vocês percebam ali Que no último fundo que o Bitcoin fez Vamos pegar aqui o último fundo desse ciclo Que foi em 13 de março ali Você viu o Bitcoin indo bater 37.590 Aqui, ó 37.590 Vamos pegar aqui 37.590 Então ele não chegou a fazer o fundo por completo Mas começou a subir novamente Por isso não me deu a oportunidade de entrada Porque eu esperava que ele fosse fazer fundo Então ele não bateu lá embaixo Subiu Ultrapassou ali sim a resistência Conforme vocês podem ver E desse último ciclo aí Chegou a bater 48.117 dólares Não superando assim a casa dos 48 Para buscar ali os 50 E fez o que? Bateu fundo Então quando ele bateu esse fundo aí Que vocês podem ver Que foi ali por volta do dia 11 de abril, né? Ele veio fazer ali valores baixíssimos, ó Conforme vocês podem perceber aqui Vou colocar bem em cima aqui Para a gente poder entender, ó Vocês veem ali que o Bitcoin veio bater 39.114 E bateu direitinho com o Vortex Onde ele atravessou a linha ali Que me indicava ali sinal de alerta Para poder fazer uma entrada Mas devido às situações Realmente venho segurando Mas eu venho observando isso Porque eu sei que quando ele subir As criptos mesmo em curto prazo Vão subir junto com eles Então pelo menos podemos ter Uma tentativa de recuperação Até o final do mês E sabemos ali que vem a reunião do dia 4 de maio Que vai ser um dia realmente ali muito Digamos ali que o mundo inteiro precisa de atenção Principalmente aí que você investe Então o que que acontece? Se ele continuar seguindo esse mesmo padrão Ele continua batendo aqui na minha mesma estratégia Que estou fazendo Segurando esse canal Onde ele bateu aqui nesse suporte Você vai ver o Bitcoin novamente subindo Tá bom? Ele vai ultrapassar aí a casa dos 45 mil E vamos ver se ele vai ter força dessa vez Para conseguir chegar aos 50 Mas lembrando que quando chegar nos 50 Ele vai bater nessa resistência Onde faz ali novamente uma correção Então ele vem fazendo isso ali Provavelmente o primeiro semestre Estaremos trabalhando dessa forma aí E você vê o Bitcoin sofrendo Com as interferências do mercado Mas o que que acontece galera? Bitcoin Ele vai buscar essa recuperação Conforme vocês podem ver aqui Tá? Ele vem buscando essa recuperação Repetindo mais ou menos ali O que ele fez no ano passado Quando ele terminou de fazer a correção ali Ele veio até 21 de julho Você viu que ele sofreu bastante também E quando chegou em 21 de julho Bitcoin aí deu uma explosão Saindo ali da casa mais ou menos ali Dos 29 mil dólares E indo buscar no seu topo ali A casa de 69 mil dólares Então por isso que eu vejo Tá? Esse primeiro semestre Como o semestre ali Um pouco sofrido aí Pro Bitcoin E as criptomoedas né? E este ano aí temos esse porém aí Que vem da alta de juros Do aperto financeiro aí Partindo dos Estados Unidos E você vê as notícias Partindo aí do Fed também Então com essas notícias chegando Balança o mercado mesmo E você sabe que a maior briga aí Do Bitcoin é pra casa ali Dos 50 mil Batendo 50 mil Faz correçãozinha E temos que segurar esses termos ali Acima de 40 mil dólares Até sexta-feira Sábado ali Né? Sexta-feira na verdade Quinta, sexta-feira Estava muito preocupado Se ele cair ali Abaixo dos 40 Se ele cair Se ele poderia talvez Vim ali na casa dos 37 Mas até o momento Está segurando Sendo cotado aí A 40.207 No gráfico aqui De 4 horas Vocês podem ver Que Bitcoin aqui No gráfico de 4 horas Está apontando Pode cair um pouco mais Mas fará novamente O fundo E volta a subir Por isso que eu acho Que o Bitcoin Tem uma semana decisiva aí Pra ver se consegue Se recuperar aí No curto prazo Pra gente conseguir Encontrar ali Na verdade As oportunidades Ali umas estilingadas De fazer umas porcentagens Em cima Da valorização Dessas criptomoedas Vocês podem ver Que ele está seguindo aí Tá bom Esse canal de acúmulo aí E se por acaso Não chegar nada Que venha baquear O nosso querido Bitcoin Podemos ver No curto prazo Ele vindo Fazer essa movimentação Que eu falei pra vocês Mas aí bate no 50 E novamente cai E o primeiro semestre Fecha aí Nessa dificuldade Nessa guerra E talvez segundo semestre Possamos ver Se uma recuperação Do Bitcoin Partindo aí Pra termos de buscar Valorizações E talvez topos Mas depende muito Dessa fatura Que está sendo cobrada Dos últimos dois anos Eu sei que os países Estão se movimentando Bitcoin encontra resistência Ali em várias nações Mas as notícias Que chegam Pelo menos até o momento O Bitcoin Está sim vencendo O Bitcoin Está cada vez mais Ganhando no campo As pessoas estão Acumulando de verdade Está sendo retirado Ali de dentro Das exchanges Esse fator Causa escassez De Bitcoin Dentro das exchanges Que faz com que O preço do Bitcoin Venha subir No longo prazo Então galera É ficar de olho É realmente analisar O gráfico Observar Não investir De olho fechado Entendeu Porque se você Seguir isso aqui Você tem ali Uma taxa de assertividade Maior Do que você Simplesmente Só fechar os olhos E clicar ali No botãozinho Comprar Beleza Então bora Ficar de olho Nessa situação Sabadão Terminando Desejo para vocês Um ótimo sábado Amanhã estaremos De volta Com as minhas opiniões As minhas informações Não adianta Galera Eu estou imerso Nesse metaverso Nesse universo Nesse ecossistema Estou preso Dentro da internet Eu só saio daqui Para tomar água Comer um pouco E volto de novo Para dentro desse mercado Porque realmente É um mercado Que me apaixonou Cativou E tudo que eu puder Aprender Tudo que eu puder Sugar desse mercado Eu vou sugar E passar para vocês Também Tá bom Então deixa um forte abraço Deixa o seu like Tamo junto Bora investir Vamos aprender Conhecimento é tudo Beleza galera Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau